Erros de A Infância de Romeu e Julieta Quando mostra Basílio de frente, o cabelo está em cima da orelha E quando mostra de costa, não está As falas que o Theo fala quando está gravando o vídeo E quando o Nando assiste o vídeo do Theo, são diferentes Se você gostou do vídeo, gosta do Seck e não quer que ele feche Se você gosta do Seck e gostou do vídeo, não quer que ele acabe Grava um vídeo também falando o porquê que ele é tão importante pra você Por favor, grava um vídeo também falando o porquê que o Seck é importante pra você É isso, tá gente? É isso, e não esqueçam de usar a hashtag Curti Tchau, tchau, e não esqueçam de usar a hashtag o Seck é importante A figurante, de roupa branca e azul, passa várias vezes durante a cena Quem entrou no lugar dele? O problema não é quem entra, é se entra Porque tem chance do Seck fechar Pelo menos foi isso que eu ouvi na conversa dele com a minha avó Não, nem brinca, Júlia O problema... Porque tem chance do Seck fechar Pelo menos foi isso que eu ouvi na conversa dele com a minha avó Não, nem brinca, Júlia Enquanto está conversando com a Mariana Daniel mexe a boca, mas não sai sua voz E se for? Muda alguma coisa? É... Complexa essa pergunta, não estava esperando essa resposta Complexa essa pergunta Complexa essa pergunta No capítulo 142, Mariana fala com o investigador qual que é a sua E no começo do capítulo 143, quando mostra o que aconteceu no capítulo anterior Mariana fala qual é a sua Quando Sofia começa a gravar O cabelo de um lado está para frente E quando muda a câmera O cabelo está para trás Oi pessoal, eu estou fazendo esse vídeo Já juntando a hashtag O Seck é importante Ele realmente está sendo na minha vida Oi pessoal, eu estou fazendo esse vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto